Ae vamos lá meu filho Olha é grande também É grande também Vamos ver É peixão Que salto lindo Pegou? Pegou Pegou foi tudo aqui Escapa não Atravessou o berço dele Nossa quebrado Faz voar isso aí Você não é o cara que faz os peixes voar Olha o tamanho do caboclo E aí meu filho Está tremendo aí ou não? Terceiro açuzaço Que o homem pega hoje Fala se não é um peixe bonito Fala se não é um peixão Fala se não é um monstro Se esse não tiver 10 quilos Não vi ainda perdi 10 quilos na minha vida Tamanho da boca É mais grosso Ele está mais quadrado que o outro É o outro viu gente Não é o mesmo não Ele está mijando o bicho Segura Ele está mijando o cara aí E aí Ricardo Que é show do lago aqui É ruim É ruim É ruim né É ruim o braço Doi o braço E o Rio de Mene Que beleza Beleza Agora nós vamos